Olha para os lados! Tem que olhar para os lados! Ele quer fazer o trem que você falou. Eu entendi. Ele quer fazer aquele negócio. Você vê que ele quer fazer igual o Ricardo faz. Mas é, tem que virar de uma vez. Olha, faz olha que ele está lutando. Ei, bateria fraca. Aí, agora ele vai fazer. Para cá, para cá, para cá, barranco não, para lá. Acabou não, agora foi bom, é que ele é levinho. Agora acabou, agora acabou. Olha lá, olha lá.